Hello, seguinte, hoje eu vou organizar meu estojo de volta às aulas com vocês, bora lá Eu não faço a mínima ideia do que levar Esse aqui é o estojo e ele tem muito elástico Ou seja, eu tô ferrada Vou começar com essas canetas aqui da New Pen Ficou assim E agora bora colocar as jeans a nano da New Pen Detalhe, tem a minha cara na capa A mãe tá estourada Vou colocar mais beijo de pente porque eu acho que ainda tá pouco Vou colocar essas brush pens também da Pentel aqui nesse último Mais brush pens Mais um pouco Marca texto Mais brush Caneta preta Washtap Borracha Corretor Lapiseira Cola em fita Treco que eu esqueci o nome